Ó, ele vem assim, vem o baldinho, vem o rodo, né, propriamente dito, ele é todo maleável, ele gira pra cá, fica assim em pé, fica assim, aí ó, fica assim, gira assim, ó, fica deitadinho, ó, gira pra outro lado, então ele gira todos os lados, fica assim, ó, assim, não precisa você nem pegar na base, tá? Porque no cabo mesmo, o cabo é bem grande, ó, bem levinho, ele é feito um metalzinho, ó, bem levinho, e essa parte aqui, emborrachada, tem uma coisinha pra pendurar, ó, tá vendo, a cabecinha dele é toda molinha, ó, eu achei muito prático pra fazer a limpeza, só estou usando ele agora aqui, e ele pega umas sujeirinhas, que com o pan tradicional não pega, com aquele mope redondinho não pega, vai ser muito bonzinho esse, ó, bem levinho, então, ó, ele vem essa parte, aí aqui vem essa parte pra gente encaixar, ó, ele vem essa parte aqui, ó, como se fosse um velcro, que cola nessa daqui, aí na base aqui vem isso aqui, ó, que o meu já tá bem desgastadinho, ó, isso aqui, nessa parte a gente encaixa aqui, ó, pra ele não soltar, ele tá usando, a gente encaixa aqui, ó, encaixou, cola aqui direitinho, pronto, tá pronto pra usar, bem fácil de limpar, ele não retém sujeira, muito práticozinho, quando a gente termina, a gente só faz passar uma aguinha, ou aqui no balde mesmo, dá pra deixar já ele limpinho, coloca ele lá pra escorrer e pronto, e lá mesmo ele já fica, eu boto um cantinho lá na lavanderia e ele já fica, porque ele já sai aqui quase sem água, tá, ó, aí vem o baldinho, aí no baldinho vem essas duas partes, uma parte pra água suja, pode ver que tem uns dentinhos aqui, ó, que é pra lavar o rodo, que é justamente pra esfregar aquela espuminha lá e o paninho, né, o encaixe do cabo, e aqui da água limpa, que vem com essa borrachinha aqui, ó, que é justo pra espremer o, espremer e não sair com muita água, né, pra também não encharcar a casa, como a gente tá limpando. Aqui a gente bota a água pra lavar e aqui a água com cheirinho pra tá limpando a casa. Deixa eu abrir aqui, ó, é um encaixe bem simples, tem a alça, a alça você pode usar de um lado ou de outro, porque aqui essa parte de cima, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, essa parte ela solta, então tanto faz você usar ela assim, como usar ela assim, aí é seu critério, ó, aí ele vem assim o baldinho, ele acaba aproximadamente os 3, 4 litros em cada vão, ó, o meu tá até bem usadinho já, ó, já fazem uns 4, 5 meses que eu comprei, tava usando bastante pra poder mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Desse jeito, o baldinho, ele é bem resistente, ó, ele é plástico, mas é um plástico bem resistente, tá? Assim, aqui, pronto. Aí aqui pra encaixar, é só apertar um pouquinho. Pronto, já encaixou e fica firme, tá? Não fica soltando não. E a alça, ela não é presa na tampa, ela é presa no balde. Prontinho. Aí a gente coloca a água, ó, aqui tá seco, né? Não tá coisando. E é que a gente faz isso aqui, ó. Coloca a água. Prontinho, ó, coloquei a água, ó. Então aqui a gente vem com o rodinho, faz isso aqui, ó. Pra tirar a sujeira que tá no rodinho. Tirou a sujeira, a gente vem na água limpa, se quiser, né? Se quiser usa direto ali naquela. Não vem aqui na água limpa. O meu já tá velhinho, ó, ele tá prendendo aqui. Esse refil vende, tá? No Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre, eu paguei R$65,00. Ó, aí ele já não sai com muita água, ó. Pronto. Aqui. É só usar, ó. Vou passar aqui pra vocês verem como ele pega o pó, tá? Aí a gente passa. E junta a sujeirinha, ó. Aí eu nem varri, tá? Esse eu fiz, não foi varrido o outro. Ó. A gente junta o pózinho e aqui eu venho com um pedacinho de papel. E cato. Às vezes eu nem varro a casa. O avarço tiver muito grudo. Se não tiver, eu já só passo isso aqui. Porque ele já varre, arre e passa o pano ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Colar a sujeirinha. Ó. Aqui. Pronto. Aí eu venho com um papelzinho e cato. E já fica, ok, limpa e cheirosa a minha casa. Normalmente eu passo o aspirador robô e depois eu venho com ele. Agora eu aposentei a vassoura, o rodo tradicional e o pano de chão. Eu só estou usando esse mop flap e o aspirador robô. Aqui eu vou fazer resenha para vocês, tá? Já se inscreve no canal, já compartilha e nos próximos vídeos vai sair a resenha do robô aspirador. Comprei o mais simples e tá ótimo, hein? Ó, vendo? Ele gira para todos os lados. Gira aqui, ó. Já faz uns 5 meses, uns 4 ou 5 meses que eu comprei. Ó. Entendem? Eu gostei, amei. Acho que nos últimos tempos foi a melhor compra que eu fiz nos últimos tempos. Foi esse mop flap. Muito prático, não custa caro, tem um baixo investimento, vale super a pena. Isso aqui, gente, isso aqui não é gasto, tá? Isso aqui é investimento. Investimento na nossa saúde, porque a gente não passa mais pano assim, se agachando, né? Curvando a coluna, eu passo bem em pezinha, porque ele faz todos os movimentos. Para limpar embaixo dos móveis é maravilhoso. Passar embaixo de cama, passar embaixo do sofá. Então, é muito bom. Isso aqui chama-se investimento. Meu esmalte tá até durando. Já fazem 3, 4 dias que eu fiz as unhas e ela ainda está por aqui. Eu estou lavando louça na lava-louça, varrendo a casa com robô aspirador e limpando a casa com um mop flap. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, compartilha com as amigas e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.